E lá vamos nós! Ah, é verdade! Muito mais fácil! Nossa, sim! A nossa é a terceira de cima para baixo. Não, é a quarta. É a terceira de cima para baixo. Não, é a terceira de cima para baixo. Lá em cima! Bora! Uhul! Agora ficou mais sério o negócio. Olha agora. Ó, a gente tem que empurrar. Aí é na hora daqui. Passa um primeiro. É isso! Isso! Tá bom! É isso! Passa um. Depois... Passa o outro. Um de cada vez. E aí ó, vai fazendo aqui ó, Cris. E aí? Vamos primeiro. Vamos! Vamos! Afirma! Tens bateria para deixar dessa vida? Gente, agora... Aí tem essas alças para segurar. Agora nesse ponto aqui ó, cada pessoa tem que passar um de cada vez. A parada ficou séria porque a gente está preso aqui ó. E aí tem que ir caçando. Sim. Tem que cada vez. Acaba. Aqui ó. Ai meu Deus! Entendeu? Entendeu? A gente se segura muito bacia ó. Tira uma foto aqui assim ó. Com esse cão do cacucurão. Vai lá. Depois eu tiro uma... Ai meu Deus! Cuidado gata! Vai brincando aí! Vai! Vai lá, pode ir Bê. Um monte cada vez. Vai lá! Vamos lá! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Nossa! Vai ter filhões de vídeos, sabe? Porque eu estou gravando a cada coisinha. Gente! Olha isso! Eu não sei se vocês estão entendendo essa nossa missão. Essa nossa escalada. Meu Deus! Só que assim, eu estou amando. Eu estou achando incrível. Estou gostando muito mais do que eu achei que eu ia gostar. E... Ai, é uma sensação muito gostosa. Uhul! Bora! Bora continuar ó. Essa é a terceira né? Falta só mais um pouquinho. Cuidado amor. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A nossa cápsula. A gente vai dividir. Vamos dormir juntinhos. Ó, tem duas camas aqui. Tá confortável? Estamos! Nossa, eu estou confortável. Eu gostei da cama. É uma delícia! E aqui no fundo, o mozão já está dormindo. Tem uma camona. E aonde é o banheiro? Do lado de cá, ó. A gente desceu aqui. Aqui tem chazinho, água, nosso walkie talkie pra conseguir falar com o pessoal. E olha isso, gente. Nosso banheirinho aqui. Tan tãaaam! Aqui o vaso. Já está escuro. e a pia. Vem, meu amor! Vem, gatinho! Boa tarde, boa tarde, amores de mami! Estamos saindo pra ir no shopping com a Gigi. Primeira vez que eu vou no shopping sozinha com essa garota. Olha aqui, ó. Primeiro foi uma aula de tutorial no YouTube pra fechar o carrinho. Porque a gente não sabia fechar o carrinho. Aí peguei lá o modelo do carrinho, fui lá no YouTube, achamos o tutorial, conseguimos fechar o carrinho. Depois trocar essa garota que não é fácil. Né, Giovana? Você tá bonita? Olha lá como ela tá bonita. E a Manu que tá indo com a gente. Ai, tudo bem que a Manu tá indo, tem uns brinquedão. Aqui é pra vovó. A gente vai passear no shopping por não ver quanto tempo. e depois eu conto como foi a aventura. Porque vai ser uma aventura. A menina é... Ela é... Ela sabe o que ela quer. Ela é determinada. Ela é determinada, sabe? Precisa usar de... Precisa sujar de psicologia. Como eu não sou a mãe, eu sou a avó, por isso que a avó estraga, eu não vou ficar brigando com ela e fazendo ela chorar. Então a gente vai fazendo umas concessões que se fosse minha filha, não faria. Oi. O que ela quer? Não sei. Não entendi nada. Volta com essa luz colorida? Não. Tem que levar ela, o brinquedo, a bolsa, o carrinho, a mala, a fralda. Gente, na minha época, eu não tinha isso não. Não tinha isso, amor. A gente não tinha nem carrinho, lembra? A gente era duro. Levava no colo. Modernidades. Gigi, como foi a nossa experiência no shopping? Fala, conta pra vovó. Você gostou de vir no shopping? Foi um fracasso. A experiência foi um fracasso da Gigi. Né? Ela só quer cola, não quis um brinquedo nenhum. E a gente sentou pra tomar uma água aqui. Né? Então, estamos com um moletom, uma camiseta, uma calça jeans e um tênis. E é tudo. E é isso. E uma cueca. E... É o que tem pra hoje. Tô torcendo pra mala. Tem que chegar essa mala, mano, até hoje à noite. Tem que chegar. Porque todas as minhas roupas, e amanhã a gente já vai fazer um passeio que é longe pra cacete, mano. E amanhã eu vou precisar de dar as roupas que tá tudo lá, velho. Segunda pele, térmica, é... Enfim, tudo. Ai, Jesus amado. Sempre eu tá usando no rolê. Mas se tivesse um alto-falante naquele aeroporto de Lima, resolveria o problema. Mas também... Não era pra ter a porra da bateria lá dentro. Não era pra ter o negócio na mala. Ó, já tomamos aqui o Inca Cola, beleza? Já comprei folha de coca, já mastiguei folha de coca, já compramos chá de coca, já tomei um chá de coca pra experimentar. O que mais? Água também já tomamos. Ah, já compramos aqui água de florida. Floridia, florisídeas, florida. Eu não entendi, é de Portugal, mas o pessoal usa aqui no Peru? Ué, não era pra ser do Peru? Sei lá. E é isso, a Fabi já comeu a folha aqui, já vomitou quase, já, meu Deus do céu, tá um caos. Mas vamos nessa. E agora tá esfriando e a gente vai ter que sair. E vamos não bater perna. Já cansei, viu? Já cansei também. O bagulho aqui é embaçado, a 3.300 metros de altitude. Atualizações sobre a folha de coca. É horrível, gente. É muito ruim. Eu vomitei, pra vocês terem noção. Passei mal. Muito ruim. Não sei se eu vou conseguir usar isso aí, não. Vou ter que ser resistente de não ter que precisar disso daí na altitude, não. Porque não dá. Agora a água de florida é de boa. Se você cheira ali, tá ótimo. Agora aquele negócio de mastigar ali. Nossa, meu estômago tá até embrulhado. E estamos aonde de novo? No aeroporto. A gente veio buscar a mala do Leandro, que chegou. Mó rolê, gente. Ficou em Lima. A gente teve que embarcar sem a mala dele, porque tinha uma bateria na mala que não podia estar na mala. Aí a gente tinha a opção ou de ficar em Lima e tentar vir no voo mais tarde junto com a mala ou vir e deixar a mala lá. Então a gente veio, deixou a mala. Graças a Deus chegou. Senão como que o Leandro ia fazer os passeios no frio amanhã sem as roupas? Olha aí, ó. Olha aí. Agora, ó. Já pôs a blusinha de fleece dele. Não, agora tô boneco. Vai pôr o moletom e vai pôr a de pluma. Agora eu tô boneco. Eu também coloquei a minha de pluma, a minha de fleece por baixo. Eu quase tô colocando a segunda pele. Você coloca aquele casacão lá, né? Tô colocando. Maluco, chegou a minha mala. Ó, coloquei já as brusinhas. Não, o Leandro agora tá de bom morre. Agora a gente faz o que você também. Nossa, velho. Sabe quando parece que já é um aviso assim? Você falou, você tem certeza que você vai querer ir pra lá? Que antes de embarcar eu não tinha falado nada aqui, mas eu tava, falei, mano, será que é um sinal? Chegou. Chegou, mano. Vamos que vamos. Tô animado. Chegou o carregador, powerbank, não é o meu, né? Porque o meu jogaram fora, que foi o problema que minha mala não veio, mas é o da Fabi. E aí tamo só com o powerbank agora. Só temos um agora. Mas eu tenho mala, maluco. Eu tenho roupa pra sair amanhã. Pensei que ia ter que fazer uma trilha. Já pensou? Aí ia ser, caiu o cu da bunda, né? Nossa, é quentinho. Olha a outra, como é que já tá. Parece um gnomo. Não dá pra ver nada. Tô testando aqui, ó. Sabe quando eu vou ficar. Ela já... Eu falei que ela queria colocar aquela jaquetinha, já pegou a jaqueta. Nossa, é quentinha essa jaqueta. Essa jaqueta, ela é dupla. Vamos, que eu tô morrendo de fome e eu quero dormir. Mas eu vou com a Patins agora pra deixar essa pra eu morrer. Só sei que agora a viagem começou pra mim. Ufa. Com as roupas. Ah, agora com os bonecos. Vamos, né? Tá frio, hein? Maluco. Nossa. A gente tava na rua agora voltando do jantar e, gente, em cima tô quentinha, mas eu tava só com uma legging. Não coloquei térmica nem nada aqui na cidade durante o dia tava bem de boa. Meu escambito tava gelado. Bom saber que amanhã eu já vou sair com mais camadas. Mais preparada com a minha bota, com a minha meia, com a minha touca, com a minha luva. Tô aqui separando as roupas pra amanhã, a mochila, que amanhã é o nosso primeiro passeio. E a gente tá exausto. A gente saiu de casa eram quatro horas da manhã. Então a gente tá na rua desde... Nossa, eu tô quase dormindo aqui. Gente, eu vou lá no casamento, ó. perguntei aqui pro nosso guia, por que o casamento tão cedo, né? Sete horas da manhã. Ele falou que eles fazem casamento cedo por conta do tempo, do clima, porque senão a noite é impossível, é muito frio. Então tá aí o motivo. Falei, meu, por que tão cedo, né? Por conta do clima. Então, explicado, um conhecimento de provisional, de provisional. Anjos vamos a tener... Se inscreva no canal. Gente, só dar uma atualização aqui, que tá bem rápido o dia aqui, não tá dando pra falar direito, mas essas batatas que eu postei, essas papas, tem uma história muito legal, que durante a Segunda Guerra Mundial, o Peru enviava essas batatas, que elas passam lá por um processo de desidratação, né, que demora em torno de um mês, vai estar mais explicadinho no vlog da Fabi, e aí elas duram muito, tipo 30 anos, entendeu? 50, 70 anos. 50, 70, 50, 70 anos, ou seja, um alimento ali, cara, é carboidrato, é energia, fonte de energia, então eles enviavam pros países, durante, que estavam em guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, eles falavam, até perguntavam, mas pra qual país? Ele falou, não tinha amigo ou inimigo, mandava pra todos eles, entendeu? Como fonte de alimento. Então, isto é, sal de primeira, que se vai utilizar para elaborar estes tipos de sal. Então, aqui, a esta sal, não precisa colocar de iodo, não se necessita, mas o Ministério de Salud, a obrigada a que se lhe põe o iodo, porque se não colocamos o iodo, corremos o risco de que nos dê uma enfermidade chamada do bocio. Mamãs, ajuda-me, por favor, ajuda-me, por favor. Então, isso vamos ter. Então, que é a flor de sal? E a sal rosada. O agua primeiro, por favor, sim? Vamos a colocar um puño, e a senhora nos vai convidar umas gotas para provar cuan salada é. Les dê-la, três vezes mais salada que o agua do mar. Então, eles vão extraer, porque são os dueños dos pozos. Então, eles vão fazer provar toda a sal. Les dê-la, sal rosada, não? Tiene muitos minerales. Flor de sal, bajo em sódio. Então, isto é muito bom para as... Agora estamos em Olentaitambo, que era uma cidade. A Dinca estava subindo. Olha onde a gente subiu, gente. Está subindo uma galera ali agora. A gente já está descendo. A gente veio até o tempo do sol aqui em Olentaitam. E agora vamos descer. Onde vivia a realeza, onde vivia o povo. Então, isto é uma construção de Dinca Pachacuta. Então, qual foi a função, a finalidade deste povo? Nós estamos no estes da cidade do Cusco. E onde ingresavam? Ao Amazonas. Por aqui ingresavam ao Brasil. Então, as terrazas... De aqui, a mitad era levada ao Amazonas. Papa, quinoa, maiz. E quando chegavam a esses lugares, faziam o sistema do truque. Por plantas medicinales. Por hoja de coca. Uma parte se quedava aqui, e outra parte se ia ao Cusco. Como cidade sagrada. Nós somos os campeões, meus amigos.